Meu nome é Marília Rias e esse é o canal do do Canvas. Hoje a gente vai falar sobre como você pode ajudar o seu filho a aprender matemática. Vamos lá? Às vezes a gente quer ajudar o nosso filho, o sobrinho, o amigo a estudar matemática, mas a gente não lembra muito bem aquela matemática da escola, né? Então a gente vai gravar dois vídeos. O primeiro vídeo é mais voltado para o primeiro quinto ano, que é esse que a gente está fazendo agora. E o outro do quinto ano para frente, por causa das características diferentes da matemática aí. A gente vai apresentar quatro dicas importantes que podem te ajudar a fazer o seu filho aprender matemática. Primeira dica, e talvez aquela que todo mundo fale, ah, tá bom. A matemática não pode ser um monstro para o seu filho. A gente tem uma construção social, né? Que todo mundo fala assim, ó, matemática é difícil. Hoje é aula de matemática, ó, não atrasa que hoje é teste de matemática. Isso tudo faz com que a criança fique um pouco tensa com relação ao estudo da matemática. Eu vou te dar um exemplo num contexto de adulto, né? Vamos supor que você esteja no seu trabalho e aí o seu chefe vira para você e fala assim, ó, eu quero que você faça quatro relatórios. Tranquilo? Eu vou falar, tranquilo, quatro relatórios, tudo bem. Não, não, não. O relatório três ninguém na empresa consegue fazer. Então, você tem que fazer ele com atenção, não pode errar, é difícil, o seu chefe não gosta, ninguém gosta do relatório três. Como é que você vai fazer esse relatório três? Com a mesma facilidade que você vai fazer o relatório um? Não. Então, é muito importante que a criança não tenha essa pressão com a matemática. Isso é no seu dia a dia, não é só na hora do exercício, é o tempo todo, tem que se policiar. Quando a criança te chama e fala, ah, eu estou falando de matemática, você fala, calma, que legal, não tem problema, é matemática. Peraí, vamos lá. É interessante trazer a matemática para algo mais natural, algo que faça mais sentido para a criança, né? Que seja mais suave. Então, agora vai a segunda dica. Confiança. É muito importante que a criança tenha confiança para falar com você o que ela entendeu e o que ela não entendeu. É muito difícil para a criança chegar para o pai, para a mãe, para o tio, né? Que para ele é um herói e assumir ali uma fraqueza. Quando ele está falando com você, ele está querendo que você goste dele, está querendo muito que você goste dele. Então, é muito difícil para ele falar, isso eu não sei, isso eu não consigo. E aí, como a matemática, ela não é, assim, aquela coisa que você vai fazer dez exercícios de uma verdade só, a criança prefere não fazer nenhum, porque ele já sabe que se ela não fizer o quinto, ela vai se sentir mal. Então, é legal que você tire essa carga da criança e tente estabelecer com ela alguns processos de confiança. Como é que é isso? Olha, filho, tem dez exercícios no livro, vamos fazer? E aí, começa a fazer. Chega no exercício dois ou três, ele não conseguiu, você fala, nossa, mas você conseguiu um e o dois. Mamãe está tão orgulhosa de você, que você conseguiu fazer alguns. Não dê força àquilo que ele não sabe, sempre ao que ele sabe. Terceira dica, pergunta sempre o que ele sabe, não o que ele não sabe, né? Quando a gente está ajudando quem a gente gosta, né, aprender matemática, normalmente a gente está cansado também, trabalhou o dia inteiro. Aí, chega no meio do processo, a criança faz alguma coisa que você considera errada aí, dentro dessa matemática. Faz dez mais quinze, ele fala cinquenta. Aí, você olha, assim, já cansado e fala, por que cinquenta? Não é cinquenta. Ao invés de você fazer isso, você olha para o caderno dele. A resposta anterior dele está certa. Então, você vira para ele e pergunta assim, mas como é que você fez a letra A? E aí, ele vai te explicar. É muito provável que, quando a gente explicar como é que ele fez a letra A, você consiga entender por que ele errou a letra B. Porque o jeito que ele pensou A, realmente não dá para pensar a B. Se você ver que ficou um pouco complicado, não esquece do que ele te explicou e comenta com o professor dele. Pergunta, olha, ele conseguiu A por causa disso, a B ele não soube me explicar. E aí, isso vai ajudar o professor a ter o direcionamento de onde o aluno está e a você também na hora de conversar com o seu filho. Gente, a gente vai agora para a nossa quarta dica. E essa realmente é para esse período de primeiro ao quinto ano. O que acontece? O que esse momento tem de tão especial? Ele é o momento de alfabetização matemática do seu filho, né? Então, ele é importante e tem vários momentos diferentes. Olhando o livro da escola, você vai conseguir entender em que momento o seu filho está. Então, você vai pegar o livro, abrir com ele e antes de ir direto no exercício, volta e dá uma olhada no que está sendo trabalhado ali naquele momento. Se você vê que no livro ele está fazendo um monte de bolinha e aí as crianças estão somando as bolinhas para poder somar as quantidades, tenta fazer o exercício desse jeito, porque esse é o objetivo naquele momento. Se em outro momento for arma e efetue, você vai mostrar para o filho, vai explicar a partir da ideia de arma e efetue. Mas, muito importante, sem podar seu filho, se ele sabe fazer um dedo, se ele sabe fazer bolinha, começa por onde ele sabe, por onde ele tem segurança. A partir daquele lugar que ele tem segurança, aí você vai convidar ele a fazer de outras formas. Ah, legal, filho, você fez no dedo. Agora, bem como a mãe, vê como é que escreve isso que você fez no dedo no papel. É sempre a partir do que ele sabe. Pessoal, recapitulando então as nossas quatro dicas. A primeira, é bom sempre lembrar a criança que a matemática não é um monstro. A segunda é estabelecer uma relação de confiança, para que ele fale com você o que ele não está conseguindo fazer. A terceira é sempre começar a conversa pelo que ele já sabe fazer. E a quarta é que você tem que entender qual é o objetivo de aprendizagem que seu filho está naquele momento. Lembre-se que, se você não tem uma boa história com a matemática, você pode ajudar o seu filho para que tenha um processo diferente. Esse foi o nosso vídeo de quatro dicas de como você pode ajudar o seu filho a aprender matemática. Se você gostou do vídeo, se você conseguiu usar ou tem alguma opinião, deixe escrito aqui nos comentários para a gente poder discutir e melhorar isso aí, né? Mas não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!